Olá meninas e meninos, bem vindos mais uma vez ao meu canal, então o vídeo de hoje vai ser um dos vídeos preferidos, pelo menos os que eu mais gosto de assistir, que é um vídeo de comprinhas do mês de Março, parte 2, que eu afinal comprei mais coisas, não é? Então eu vou começar por umas coisinhas que eu mandei vir à minha amiga Tânia, da marca que ela vende, que é a LR, então eu vou começar por uma base que eu mandei vir para testar, porque ela parecia-me ser boa, que é da gama Colors LR, que é uma base sem óleo, e ela é na cor média, porque a outra primeira era muito clara, e eu estou muito curiosa, o Pampzinho é assim, e eu quando testar falo-vos acerca dela. Depois, mandei vir este creme de duche, com leite de amêndoas e extratos de algodão, da Racine Family Care, tem 500 ml, e foi bem barato para o tamanho que tem, ele tem um cheiro, meninas, completamente delicioso, eu penso que ele é tipo aquele condicionador Nivea, que nós aplicamos no duche, ele parece-me ser bom, e eu vou testá-lo em breve. E por fim, mandei-lhe vir da Colors LR, este do de sombras, que é na cor 9, que eu achei as lindíssimas, elas têm assim um leve shimmer, que reflete as cores, e são muito, muito bonitas. Se forem boas, eu vou continuar a comprar, não é? Bom, agora, da Rada Beauty, que é aquela lojinha online, eu mandei vir umas coisinhas. Para começar, eu mandei vir estes 9 pincéis da Essence, que eu não gostei de dizer se já chegaram às lojas Wells, pelo menos onde eu moro, ainda não chegaram. Então, eu mandei vir este pincel de base, que é super, super macio, as cerdas são muito fofinhas, e o pincel é alinho, meninas. É mesmo, mesmo bonito. Ele não foi nada caro, eu penso que ele custou 6 euros, 7 euros, não tenho bem a certeza. Eles têm vários pincéis, mas eu precisava mesmo de um de base, e então foi o que eu mandei vir. Depois, mandei vir da Catrice, um blush en de Troyes, que é de edição limitada, que é o Meet Nudie, que eu adorei, que é assim um rosinha mais claro, e um rosinha mais escuro, que as cores são tão bonitas, mesmo, mesmo, mesmo. Eles têm cores lindíssimas, mas eu só mandei vir este para testar, ele custou 4 euros e pouco. Depois, mandei vir esta novidade da Essence, que é daquela gama para peles problemáticas. E este é um sérum que ajuda a fechar os poros e é anti-brilho, que é o que eu estava mesmo a precisar. Ele tem 30 ml e ele foi 3 e tal, 4 euros, e eu estou muito curiosa com este produto. Eu não sei se vocês já conhecem, por favor, se conhecerem, digam-me o que é que acharam do produto, porque eu estou mesmo curiosa se realmente ele vai acabar com esta oleosidade que eu tenho na pele. Depois, mandei vir mais uma paletinha da Sleek, que é de edição limitada, que é o Vintage Romance 141, que ela é linda, mesmo, mesmo linda. Eu vou ver se vocês não veem o espelho, desculpem. As cores são tão, tão bonitas mesmo. Eu adoro as cores. Estou a adorar as paletas da Sleek. São mesmo ótimas. E estas cores são lindíssimas. E depois, como eu tinha uns pontinhos por fazer várias compras, eu mandei vir estas 3 amostrinhas de BB Creams, da Skin79, que era para ver qual é que eu gostava mais, para depois, então, mandar vir. Agora, da Avon, eu mandei vir também umas coisinhas. Para já, vamos falar da novidade, que está a fazer sucesso. Eu só mandei vir 5. É um novo batom, que a Avon lançou em montes de cores. Vocês podem ver aqui, todas estas cores. São lindas, mesmo. E este batom tem 6 benefícios, que eu vou vos falar um bocadinho, que é hidratação, cobertura total, ação contínua, proteção antioxidante, FPS 15 e volume. Com vitaminas E e C, colagênio e AHA. E diz que é o primeiro batom, com 6 benefícios, porque os seus lábios merecem mais. Continua a atuar, mesmo depois de já não o estar a usar. O que eu estou a achar espetacular. Então, eu mandei vir o Plush Plum, que é lindo. É assim, um roxinho. Depois, mandei ver o Radiant Poppy, que também é lindíssimo. Eles têm um cheiro, estes batons, incrível, mesmo. Estou muito ansiosa por os experimentar. Sem dúvida que vai ser em breve. Depois, este é o Bare Ruby, que é assim, um bocadinho mais escuro. Mas que eu estou a adorar a cor. Depois, o Rip Rose, que é assim, um rosinha mais mate. Assim, lilás, rosa. Eu não sei bem definir esta cor. E este é o Creamy Melon, que é um tom lindíssimo. Vocês podem ver. Todos eles são lindos. Depois, mais uma novidade. O novo... Desculpem, que eu estou atrapalhada. As novas sombras unitárias da True Color. Este é o Iris Icing, que é assim, um lilás que reflete a luz. Ele tem umas partículas metalizadas de azul e prateado. Ele reflete a cor. Ele é lindíssimo. E eu estou mesmo ansiosa por estes produtos todos. Depois, um batomzinho da Irresistible Sexy, na cor Undressed Nude. Que é assim, um nudezinho, mas com vários brilhantes. Lindíssimo também. Agora, uma novidade. O novo perfume que a Avon lançou. Como vocês veem, ele é lindo, lindo. Ele tem um cheirinho frutado, floral. Que é agora para a primavera. Ele está a ser lançado neste novo catálogo. E é lindíssimo. Como vocês podem ver. É o Fleur. Depois, mandei a vir um spray perfumado da Hello Kitty, que tem 100ml. Que cheira muito bem. É muito agradável. E para o meu marido, um 3 em 1. Shampoo, um condicionador e body wash da gama para homem. Que cheira muito, muito bem. Agora, meninas. Eu vou partilhar com vocês umas coisas que me deixaram louca. Completamente. Eu andei para trazer a loja toda. Mas ainda não consegui porque... Pronto. Eu fui aos chineses e vi que eles tinham lançado imensas novidades. E eu nem me consegui escolher uma. Eu trouxe várias coisas, mas penso que vou continuar a comprar lá mais coisas. Para começar, os novos batons da Yes Love. Eu comprei o 751. As embalagens são tão giras. Eles custaram 1,50€. Ele é assim, um rosa vivo. Tipo, rosa choque. E este é o 749, que é um roxo, assim, ameixa. Lindo, lindo, lindo. Depois, também da Yes Love. Comprei um nude, que é o 23. Este é um nude que eu queria muito. Tipo, cor de boca, mesmo clarinho. Que é lindo. Como vocês podem ver, custou 1,50€ também. Depois, este glossinho, que é super interessante porque é bifásico. Eles têm várias cores. E eu achei este tão giro. Também da Yes Love. E custou 1,50€ também. Assim como este, que é na cor 05, que é assim, um rosinha clarinho com muito shimmer. E as embalagens, como vocês podem ver, estão muito melhoradas. E eu penso que as fórmulas também. Depois, 2 lápis. Ou melhor, 2 sombras. Ou como eu prefiro usar, como base de sombra. Este, eles são da Yes Love também. Este é o 06, que é assim, um branquinho perlado. E este é o 12, que é assim, um laranjinha muito suave. Muito clarinho. Eles são lindíssimos. Custaram 1,50€ também. Este concealer da Yes Love. Eles estão a apostar muito na Yes Love. Penso que já perceberam que é a melhor marca, não é? Que é na cor 02, que é a minha cor. Que eu vou testar. Porque eu gosto muito de concealers. Depois, uma máscara da Yes Love, de volume, máximo volume, na cor preta. Custou 1,50€ também. E uma novidade que me deixou espantada. Porque diz aqui que é o World's Largest Seller. Ou seja, que é o melhor best seller do mundo. É uma máscara... Desculpem. É uma cola de pestanas à prova d'água. Feita na Coreia. E é no tom preto. Custou 1,95€. E eu espero que ela seja boa. Porque eu já andava atrás de uma cola de pestanas preta há imenso tempo. Eu depois vou-vos falar acerca dela. Assim que eu testar. Depois, comprei esta pulseirinha estilo egípcio. Elas têm várias. Ela é linda. Custou 2,50€. E o removedor de verniz da Cliché, que custou 1€. Eu gosto imenso deste. E 3 pautinhas da Yes Love, quartetos. Custaram 1,50€ cada uma. Esta é na cor 4. Que é tão, mas tão linda. Eu estou apaixonada por estas sombras, meninas. Se elas tiverem a qualidade que é suposto da Yes Love, elas são lindas. Esta é na cor 8. E esta na cor 3. Que é os roxinhos. Que vocês sabem que eu adoro. E, por fim, duas pautinhas da Yes Love. Mas estas trazem 12 sombras. Esta não diz o número. Peço desculpa, mas é os tons azuis. Elas são lindas. Têm cores muito, muito bonitas mesmo. Esta aqui é na cor 4. Que é assim, aqueles castanhos e bronzes e pratas. Lindos, lindos, lindos. E pronto, meninas. Foi só isto que eu comprei. Eu penso que vou comprar mais coisas. Porque eles têm muitas, muitas novidades. Muitas mesmo. E se vocês quiserem saber alguma coisa, deixem aí nos comentários. Que eu entro em contato com vocês, como sempre. Não se esqueçam de fazer um like se gostaram do vídeo. Subscrevam o canal. E alguma coisa, já sabem. Eu estou sempre em contato com vocês. Obrigada por terem assistido. E até ao próximo vídeo.